Júnior, o que era mais legal lá na Itália? Conta pra mim, além da comida. A Itália é muito parecida com o Brasil. Ah, é? Muito parecida. Eu acho que as pessoas são muito parecidas com o Brasil. O clima é muito parecido com o Brasil. A comida é boa também. Então a Itália tem essa... A culinária é muito boa. Então, assim, o mais legal primeiro era a comida. E outra coisa legal pra mim era jogar bola. Não fazia mais nada. Jogava bola. E reclamava ainda, né? Ah, tem que acordar cedo pra treinar ou tem que jogar. Não sabia que era feliz, né? Sim. Mas, assim, a comida e o povo é muito parecido. Então pra mim era o seu principal. Eles são muito fervorosos, assim, calorosos, né? Então eu acho que realmente não tem... Deve ser um pouco diferente de York, né? Muito diferente. Completamente. Começar pelo clima e comida. Tudo é diferente. A Inglaterra é o oposto da Itália. É bom de uma forma diferente. É bom de um outro lado. Até porque a Itália, além dos prós que tem, de ser muito parecido com o Brasil, tem os contras também, que são muito parecidos com o Brasil. Aham, aham. Então é... Sim. Eu me senti em casa. Sim. Júnior, mas você foi convidado por um time, você foi a trabalho pra Itália, mas você tinha alguma documentação que favorecia todos esses trâmites, né? Eu acho que você... Sim. É cidadão italiano, se não me engano? Sim, tem cidadania italiana. Tá, então isso foi fácil. Você tinha colegas que eram brasileiros que não tinham cidadania europeia? Pra jogar, não. Não? Não se pode jogar. Eles têm um limite de pessoas por time, né? Como tem no futebol de campo também. Então eles têm um limite de pessoas extracomunitárias pra jogar. E pra você conseguir um permesso pra trabalhar, eu não vou dizer que é impossível, mas beira o impossível. Então a maioria das pessoas que vai pra lá, de 99%, pra jogar, eles têm que ter a cidadania. O que é assim, dá muito trabalho pra conseguir. Eu consegui pelo meu irmão, dá muito trabalho pra conseguir. Mas, porque tem que ir atrás de documentos, tem que ir atrás de cartório e certidões e tudo mais. Mas vale a pena. Mas hoje tem vários escritórios especializados nisso, né? Muitas pessoas procuram a One Life querendo esse tipo de documentação, né? Não é uma documentação feita por agências de viagem, geralmente, né? A gente já indica os escritórios, os consulados, enfim, onde as pessoas podem buscar essas informações. Mas é um documento precioso, né? Vamos combinar que abre muitas portas, né? Muitas, demais. Eu tenho, inclusive, os meus alunos que me visitaram lá. O Ivan e a Bruna. Sim. A Ana lembra? Sim. E eles foram pra lá, eles foram morar na Irlanda pra fazer, acho que, intercâmbio, alguma coisa assim. Voltaram de lá e eu falei pra eles antes de voltar. Falei, vocês não vão ficar no Brasil, porque é difícil alguém que volta ficar. Sim. E voltaram pra lá agora. Ele foi fazer a cidadania e ele contratou uma agência pra fazer o documento dele também. Até porque tem a comunidade deles darem moradia pra você ficar no tempo da residência. Você tem que comprovar um tempo de residência lá, né? Tem todos os detalhes. Bem burocrático. Sim. É bem burocrático. Não é fácil, mas, enfim, até porque eles não querem que tanta gente consiga assim tão fácil. Sim. Fica esquisito. Então, ó, dica pra vocês que querem ganhar o mundão aí, ó. Já investiguem a linhagem familiar de vocês. Vejam se tem algum parente que tem passaporte alemão, italiano. Enfim, porque pra trabalhar fora é bem mais simples e mais fácil. Senão vão ter que ir por algum programa com a gente de estudo e trabalho também pra começar abrindo as portas, como foi o caso desses students aí, né? E aí E aí E aí E aí